Lari, eu queria que você registrasse pra gente três, dois trabalhos que você considera que são importantes na sua trajetória, seja porque foi dificultoso, seja por algum aspecto importante, enfim, compartilhe com a gente e também conte um pouco como foi. Eu acho que tem alguns trabalhos que marcam a gente, primeiro, por a gente achar que não é capaz, mas a gente vai assim mesmo. Alguém disse assim, você toparia fazer, aí você faz assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu acho que ter feito a luz do prêmio Caymmi, eu fiz acho que 2016, com Márcio Meirelles fazendo a direção, acho que ali foi uma prova de fogo pra mim, porque eu nunca tinha feito um trabalho como aquele, né? De assumir, fazer o desenho, pensar e tal, e as condições também eram, como sempre, complicadas também, né? Assim, de aquelas coisas que a gente vive, né? Virar madrugada e não ficar ainda do jeito que a gente quer, encontrar problema técnico, enfim. Mas não por isso, mas eu acho que pela grandiosidade da coisa, assim, e pela primeira vez eu estar assumindo sozinha uma coisa tão importante, assim. Eu acho que foi um trabalho especial. Outra coisa, eu tenho algumas coisas, assim, que eu posso dizer, porque me constroem, né? Outro trabalho que eu acho que foi super importante foi uma assistência que eu fiz pra Tudela, que foi em quarteto, de Gil Vicente. Eu acho que eu aprendi demais com aquela assistência. Tudela é um grande artista, professor, e ter também tido um processo muito próximo ali, de ter andado com aquele trabalho, depois ele levou pra exposição em Praga o trabalho e tal, de luz, né? E é uma luz muito técnica, muito difícil, muito sensível, que dançava muito com os atores. Enfim, eu aprendi muito acompanhando aquele, eu fiz assistência e operava o espetáculo. Eu amo operar. Eu morro, mas amo. É assim, né? Passo mal mesmo, eu passo mal. Ele vê quando tava do meu lado, eu fico assim, eu passo mal. E eu amo fazer e amo passar mal fazendo também. Outro trabalho importante que eu fiz, logo no iniciozinho, eu digo esses do início porque eu acho que foram... Me formaram mesmo, né? Com o meu pensamento como iluminadora. Foi com o Fábio Espírito Santo, entrei pela oficina do Núcleo, né? TCA, de teatro, e amou barato. Que eu fiz assistência, eu tava fazendo assistência de luz, de Fábio, e a gente... Ele acabou me dando uma certa... Me empurrando, assim, porque ele era o diretor e ele era o iluminador do espetáculo. Então, eu fui... Esse esquema de ser empurrada, né? Vai, decide aí, decide algumas coisas. E eu... Meu Deus, meu Deus. E dando diretrizes, né? Do pensamento e tudo. Então, eu acho que... Também era um trabalho muito... Muita cenografia. Muita luta com cenógrafo. Então, são essas coisas que a gente vai se debatendo logo. E que ajudam muito depois, né? Depois a gente remontou, fez no palco do TCA, fui eu que fui a responsável lá. Então, acho que esses são pontos importantes. Uma outra coisa que pra mim também foi muito importante, que pesa muito pra mim hoje, em campo, principalmente quando eu trabalho com música, foram as segundas musicais, que foi o primeiro trabalho que eu fiz como técnica, técnica. Eu ia fazer montagem pra João, no artista, e foi logo no início, assim, acho que logo em 2012, se eu não tô enganada também. Que eu fui, assim, loucamente trabalhando, né? E fazendo iluminação de inauguração de prédio, e muitas coisas do tipo. E essas segundas musicais foram muito importantes pra mim, no sentido de entender a luz no jogo com a câmera. Porque eram shows filmados, e que tinham como objetivo esse produto final, pros artistas. Então, eu ficava muito no diálogo, né? João operava, e eu ficava nesse diálogo com a câmera. Então, eu aprendi muita coisa nesse trabalho. Eu acho que é isso, assim. E Vermelho Melodrama, né, minha gente? Que foi, assim, um projeto maravilhoso. Realmente, uma delícia de ter podido fazer parte, poder fazer parte disso. Foi, realmente, foi um processo de criação muito especial, assim. Muito... Muito bonito de ter participado. Acho que isso é uma... Acho que eu já falei um bocado de coisa que realmente foram importantes, assim. Pra... É, Clari. Eu tenho uma pergunta aqui. Você, mulher, iluminadora. Como é isso, assim, chegar no palco, né? Num cenário que é praticamente masculino. Acho que nós temos poucas iluminadoras na cena superapolitana. E você chegar, encontrar esse espaço e se impor artisticamente, se impor tecnicamente. Como é isso pra você, assim? Como é que... Enfim, se você tem algum relato acerca dessa experiência. A gente vive num mundo machista. Isso é... Eu tenho certeza que você deve ter enfrentado alguma coisa nesse sentido, mas... É... Olhando sua trajetória, a gente enxerga que você se impõe no mercado, se impõe na cena. Eu chego até a me arrepiar nesse sentido, porque é... É potente, né, assim? Que massa. É... Tem, né, gente? É isso que você falou, assim. É... E é diário. Por mais que hoje, assim, eu já seja... É... Eu tenha... Eu sou... Eu posso dizer que eu sou reconhecida, assim, no meio, né? Tanto no meio da música, quanto no meio do teatro. Acho que talvez até mais na música. As pessoas me conheçam mais. Mas a gente é o tempo todo, assim. Até hoje. É... E... São muitas estratégias como mulher pra conseguir triplar. Coisas do tipo, né? Você tá, sei lá, montando uma luz na concha. Eu fui a designer, né? Por exemplo, sei lá, um projeto como Concha Negra, que eu fiz o desenho de luz e era a técnica responsável. E o... Um dos técnicos da empresa dirá, assim... Ah, você quer que afine esse também? Apontando pro movie. Né? E aí... Fica rolando essa coisinha, sabe? Não é... É claro que a gente encontra parceiros. Mas a gente devia ser sempre parceiro. Né? Eu não preciso fazer o adendo para os parceiros. Né? Porque a gente deveria ser sempre parceiro. Mas a gente convive diariamente. Ou você... O cara tá lá em cima na escada e olha pra baixo e diz, a imagem daqui tá maravilhosa. Porque ele tá olhando você afinando a luz, ele lá em cima e... Então, assim... Acontece. Mesmo. Primeiro, ele acha que a piada dele tá valendo, de fato, né? Quando você desafina. É, não, eu quero que você... É mais pra direita e tal. Aí ele fala... Rapaz, ela tá pedindo pra afinar o movie. Aí você fala... Não, porque em relação ao de trás, você bota a régua aí. Bota! Bota aí! E não é fácil, né, gente? É... É um trabalho punk, junk, assim. É muito barulho, é muita coisa ao mesmo tempo. É muita responsabilidade. É... E você tem que ficar lidando com isso, né? A gente, inclusive, eu ainda repenso sempre, né? A gente, acho que conversando, a gente fala sempre sobre isso. Essa questão dessas hierarquias. É... Me ensinou muito, em muitos aspectos, pela prática do teatro. Eu olho pro teatro e falo assim, seria impossível acontecer se não tivessem todas as pessoas que estão ali. Então, assim, o teatro ensina pra gente. A gente chega nesses lugares e realmente existe uma suposta hierarquia. Mas eu não consigo enxergar essa hierarquia porque eu preciso que ele esteja lá em cima fazendo um rapel que ele sabe fazer. Eu gostaria muito de ter feito rapel porque realmente eu tenho vontade, não por causa disso. Mas eu preciso dele, né? A gente se precisa pra fazer aquele trabalho. Então, assim, mas eu entendo, eu concordo com o que você diz, existe, assim, existe um teste, né? Eu vou... A gente é sempre testado no lugar que a gente tá. A gente passa por isso, independente de qualquer coisa. Mulher passa um pouquinho mais porque a gente sempre... Sempre, em geral, todo mundo parte do pré-exposto que você não vai saber. Você não vai conseguir. Então, é uma luta diária, assim, de estima. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí eu não vou nem conseguir, meu Deus, eu vou conseguir. Eu vou seguir. É meio assim. Porque, às vezes, não tá nem mais do lado de fora, sabe? Às vezes tá. Mas, às vezes, tá tão dentro da gente essa sensação de que a gente não pode. Sim. Que é uma luta, assim. Não, eu vou. Eu sou teimosa, né? Eu sou muito medrosa. Mas eu também sou muito corajosa. Então, eu acho que tem aquela... Eu acho que é o cordel, né? Que tinha aquela... Em cima do medo, coragem! Em cima do medo, coragem! Então, eu acho que é meu lema, assim. Tem horas que bate medo. Eu não vou conseguir. Não, não, não. Em cima do medo, coragem. Aí chama as forças destas, assim, pra poder... Dar seguimento. Que ótimo. É um espaço de resistência mesmo, né? Sim. É, eu tô aqui caladinho, porque tá me passando um filme, assim, na cabeça, porque eu acompanho o trabalho de Larissa, né? Todo o processo. Às vezes, quando eu entrei na faculdade, acho que o primeiro espetáculo que eu vi seu, pra quem não sabe, Larissa também é diretora de Natal, você fez, se eu não me engano, se eu não me engano, um espetáculo com o Luiz Bustani. Acho que foi sonho, Luiz Bustani. Foi o sonho, sim, velho, foi, foi, exatamente. E depois disso, eu falei, gente, eu quero fazer isso. Foi mesmo? Olha só, que coisa nossa. Enfim, tô aqui meio emocionado, porque... Mas eu queria dizer também que Larissa, além de uma grande amiga, é uma grande imunadora, mais do que tudo, uma grande mulher, e por isso, assim, a gente tá com, pelo menos, eu, com certeza, também, tá, assim, com a emoção, a flor da pele aqui, de ter, que tá recebendo você lá. Muito, muito, muito obrigado por isso. Eu que agradeço. E a gente vai ficando por aqui, com mais um Tamas da Sena, diretamente do Teatro César e Rio Vermelho, lembrando, obedecendo todos os protocolos de segurança, de distanciamento. Guilherme ali, Cláudio ali, Cláudio ali, e a gente vai ficando por aqui, é o Ricardo Guilherme. Sim, claro. Curtam os vídeos da gente no YouTube do Teatro César e Rio Vermelho, se inscrevam no canal. Acompanhe as nossas páginas, né, o Tuxia, a Coletivo Teatral e o Corre Mirabalante, que vocês vão ter sempre novidades sobre as próximas edições do Tamas da Sena. Obrigado. A caravana do deserto A caravana do deserto A caravana do deserto Obrigado.